Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Azeredo, sou representante do Instituto Defesa aqui na Bahia. Alguns talvez me conheçam pelo canal Papo de Atirador, o meu canal no YouTube. Então eu quero trazer uma informação muito importante para vocês. Mês passado a gente teve aqui na Bahia o encontro, o terceiro encontro regional. E nesse encontro a gente teve a presença de centenas de pessoas em um encontro que foi resumidamente fantástico. A gente teve palestra do Fabrício Rebelo, todo mundo já conhece. Teve palestra do Lucas Silveira, teve a presença do representante regional do regional CBC Taurus, trazendo o regional aqui para a Bahia, entre várias outras atrações. Teve experimentação de armas da CBC Taurus, Gun Experience, para quem nunca atirou na vida poder ter o seu primeiro contato com arma de fogo. Enfim, um evento fantástico que eu tenho a alegria de dizer, Lucas Silveira já me falou, que foi o maior encontro do Instituto Defesa realizado até hoje. Eu tenho o grande prazer de ter sido o organizador desse evento. E nesse evento, como acontece desde o primeiro encontro regional aqui na Bahia, eu sempre peço para que as pessoas levem pelo menos dois quilos de alimento. E nesse evento, até pela grande quantidade de pessoas, muitos participaram, a gente teve uma arrecadação muito grande de alimentos não perecíveis, que foram direcionados hoje. Eu tive o prazer, a grande satisfação de levar lá na creche Escola Futura Geração, em Salvador. E parte da doação acabou sendo deslocada, até por própria sugestão do pessoal da creche, uma atitude que eu achei fantástica. Às vezes a pessoa ou a instituição, mesmo passando necessidade, ela tem aquela força para ajudar a uma outra instituição. Eu achei lindo da parte deles. Então, parte da doação, cerca de 150 quilos, 160 quilos, foram repassadas a uma outra instituição, também em Salvador, que cuida de pessoas que estão lutando contra o câncer. Pessoas que vêm do interior para fazer sua hemodiálise, fazer seu tratamento, e ficam sendo acolhidas por essa instituição durante o seu tratamento. Então, quero passar essa informação para vocês, que hoje foi o dia da entrega. Então, as centenas de alimentos que foram arrecadadas no terceiro encontro aqui da Bahia foram entregues hoje. Vou passar algumas fotos aí para vocês verem. Eu quero encorajar todos vocês, independente de encontro, independente de evento, que façam isso uma coisa rotineira. É muito bom, é muito gratificante você poder ajudar uma pessoa que está com dificuldade. Independente de crença religiosa ou qualquer outra coisa, ideologias, a gente tem que fazer o bem. Isso é muito importante e gratificante para qualquer pessoa. Eu, particularmente, tenho isso como um hábito, mas eu sempre me surpreendo com situações como a que eu vivenciei hoje, de ter uma instituição que eu estou ajudando, pedindo para que parte daquela ajuda fosse repassada para uma segunda instituição. Isso é muito bonito de se ver. Então é isso, galera. A gente segue forte aí na luta. A gente aqui do Instituto Defesa, sempre lutando pela liberdade de acesso às armas do cidadão. Grandes mudanças já aconteceram esse ano, mas ainda é muito pouco perto do que a gente precisa, perto do que a gente quer. Unidos somos invencíveis.